Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha o que vamos fazer hoje, porcelana fria, super fácil de fazer para você moldar o que você quiser e o melhor gente, sem levar ao fogo, ao forno, por isso porcelana fria, muito usada há muito tempo gente e é bem fácil de fazer com ingredientes que você tem em casa, você pode moldar o que quiser e deixar ao ar livre para que seque. Bora aprender essa receitinha? Mas se gostou da dica, me dá um like no vídeo e compartilha com seus amigos. Vamos precisar de uma tigela e amido de milho, gente, as medidas são as seguintes, um copo de amido de milho do tamanho que você quiser, você coloca um copo de amido de milho, maisena, tanto faz ser chamada assim, e um copo de farinha de trigo, Farinha de trigo pode ser com fermento ou sem fermento, coloque as duas juntas e misture bem Depois que você misturar bem, aí você vai acrescentar pessoal, um copo de cola, e essa cola aqui gente, é a nossa cola de arroz, a queridinha do momento Só que eu só vou postar um pouco mais pra frente pra vocês, tá? Eu tô testando muito ela e tô vendo que ela é maravilhosa Aí mais pra frente eu posto pra vocês, quando esses vídeos que eu tô colocando agora tiver um bom resultado, tá bom? Duas colheres de óleo de cozinha, pode ser qualquer óleo, tá? E duas colheres de vinagre ou suco de limão Aí é só você misturar bem até desgrudar de toda a vasilha, pra que a gente possa sovar bastante essa massa, tá? Não esquece, tem que sovar bem pra que a massa não fique, não raste, não dê problema nenhum depois E quando você fizer suas pecinhas, deixa o ar livre que ela vai secar com o passar dos dias Não vai secar no mesmo dia não, tá bom? É diferente das outras massas de biscuit, tá bom? Mas é bem fácil, você pode fazer também pra brincar com a criançada Você pode acrescentar aí corante ou tinta pra você tingir, já fazer ela tingida Ou pintar depois que secar Olha só como ela já tá ficando bonita e bem macia Eu gosto muito desse tipo de massa pra gente moldar o que a gente quiser E não ter trabalho nem sequer de ir ao fogo Olha só que fofinha que ela já tá Agora podemos moldar o que a gente quiser É só jogar um pouquinho de farinha de trigo ou de amido de milho por cima Pra poder abrir essa massa E pra guardar, gente, coloca uma vasilha bem fechada na geladeira Dá pra guardar aí por uns 15 dias, tá bom? Em breve eu venho, pessoal, com tinta metálica caseira maravilhosa Vocês precisam ver de todas as cores A nossa cola de arroz Também venho com muita coisa de decoração, tá bom? Aguardem porque já tá tudo prontinho Pra que eu poste rapidamente eu preciso que vocês compartilhem os meus vídeos Clique em gostei porque isso é muito importante Se inscreva no canal Indique pra um amigo seu, tá? Agora, gente, vamos pegar moldes pra gente fazer os nossos trabalhinhos Eu vou pegar esses moldes aqui Que na verdade são moldurinhas que eu fiz de gesso Há um bom tempo Vou usar como molde Você pode usar o que você quiser, tá? E é só cortar e colocar ao ar livre Pra que seque, tá? Não coloca no sol não Deixa na sombra mesmo, tá? E tenha paciência Porque demora mesmo pra secar Mas depois que seca Pode pintar à vontade Que não terá problema nenhum E não irá rachar Essa massa é super antiga Muita gente já fez E super dá certo E olha só que lindo que fica Eu fiz essa daqui bem fininha Mas você pode fazer mais grosso, tá? Pra fazer suas moldurinhas Ou o que quiser Essa outra tá bem pintadinha Também ela era de gesso Mas fica do mesmo jeito Quando você pintar essa Olha a minha já tá quase sequinha Eu fiz essa com folhas também E olha só que fofa Tá quase seca também Quando secar é só pintar Essa foi minha dica de hoje O que você achou da minha massa de porcelana fria Faça pra você brincar com as crianças Faça pra você moldar o que você quiser Fazer uma terapia pra você E é muito bacana Depois que secar bem Aí você pinta, tá? Porque ela pode dar uma encolhida E aí é melhor esperar secar Pra ficar com essas outras que eu fiz aqui Em breve, como eu disse Eu venho com as tintas metálicas Lindas de viver Pra você pintar tudo isso, tá bom? E também a cola de arroz Se curtiu a ideia Compartilha aí com seus amigos Pra me ajudar Beijo, meus amigos Tchau, tchau!